Bom dia, good morning Good morning, good morning Good morning, good morning Good morning Ai! APÄ Todo dia tem uma merda A festa vai começar, sabe aonde voce está com tagamandápio Não podemos todos ser amigos É claro Me solta porra, deixa eu dançar! Disse que me amava, disse, disse que eu era a garota certa, que ia me apresentar para a mãe, mas não, meu Deus, não vai, mentiroso, mentira, 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 mentiroso, 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 mentiroso. Ela é louca, essa mina é maluca, essa mina, ela é louca, ela faz coisas absurdas. Me solta porra, deixa eu dançar, 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 calma aí, sai, me solta porra. Esses dias eu tava andando de xd, encontrei. Pô, bicho piruleta. Só uma solução. Vida crepe. Sabe aonde você tá? É no baile da caigola. Me solta porra. Tchau, 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 tchau. Pode chegar, pode chegar Que a festa vai começar Sabe aonde você tá? Filha da puta Para com essa porra aí, meu irmão Porra, eu não sou nenhum babaca, não Esse bando de badernista Vou fazer o quê? Não é exatamente uma visita social Tá mais pra... Tinha dito? Do tipo fode e cai fora Now the world don't move To the beat of just one drone What might be right for you? They not... Tinha dito, ia lutar Tinha dito, ia lutar Tinha dito, ia lutar 저cku reverse Pra mim De Isso